Brasil! Brasil! Salve rapaziada! Dá um salve! Esse é meu irmão, feio né? Mas enfim rapaziada, hoje jogo Brasil e Camarões Vamos ali num churrasquinho Tô levando a minha linguiça Aí, aí, pior idiota Acertou miserável Tô levando a minha parte né? Levar um suquinho porque o pai não é adepto dos refrigerantes Vamos ali colar na casa do Magu E vem comigo Vem comigo que vai ser da hora aí irmão Brasil ou Camarões? Brasil! O que? Brasil! Fui tirado Aqui ó, a torcedora mais linda do Brasil Minha mamãe Dá um salve mãe Não! Brasil ou Camarões? Brasil sempre! Brasil sempre, sempre, sempre! Então, vem comigo rapaziada Se inscreve no canal Curte Compartilha E é isso aí Bora, bora! Então rapaziada Enquanto eu vou subindo aqui Dá a ideia que vocês Tem umas paradas que Às vezes chata é a gente Mas Não pode É desistir né? Tem um par de gente falando Ah Nando Faz isso Faz aquilo Faz aquilo outro Mas tipo Cara, o importante é eu Gostar Antes de tudo E eu tô curtindo O que eu tô fazendo Tô curtindo pra caramba Fazer os daily vlogs Tô curtindo Filmar meu rolê Então tipo Cara É Qualquer coisa Só não assistir irmão Porque Eu tenho que fazer o que eu gosto Eu tenho que me sentir bem Então É isso aí rapaziada Às vezes o povo fala Ah mano É Tá devagar demais Os inscritos As visualizações Mas Cara, tudo É aos poucos né Mago mora logo ali E tá um calor O sol de estalar mamão né Mas Bora, bora Não sei Brasil Bora, brasa Brasil como diz o mago fizemos churrasco para assistir a copa esse ano o que que vem o ex o ex vem ó eu entendi a referência a pessoa se o pessoal do peru no natal não comer peru e aí e aí chama papai chama 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 o segundo tempo ainda nada 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 é World eu tô dando um tempo para dar uma sentada de churrasca Kёformation é o melhor do美國 O que que é o melhor do Magu? O churrasco, mano. O Magu é bom mesmo, tá? O amor manda bem tudo, né, meu amor? Olha a linguiça. Delícia. Delícia. O amor é lindo. O Magu ama a Camila, Camila ama o Magu. Vai ficar zero, se tiver, vai ter pênalti? Não, é só no próximo jogo, mano. Porque aí já é as oitavas, né? Aí tem. O Brasil jogou pra caralho, tá doido? Eu gostei, eu gostei. Vai ter show do BTS, vai cantar o hino deles. Romino versus BTS. Já pensou, velho? O Brasil lá. O Brasil lá no passinho assim, ó. O Brasil no passinho tiki-toki lá. Ô, vira do Ipirangues lá, BTS. Não, é, vai ficar o outro agora andando assim. E qual que é o outro que tá na moda agora? O Tubarão, né? É, vamos lá. Tubarão, tia, o Tubarão. Aí os coreanos lá, ó. Dorama, dorama, dorama. Aí do lado o Richard só vai meter o revesso, mas vai meter o golzão no revesso. O Camarões fez um gol. E o cara foi expulso. É, dá um visão, né, velho? Olha o Daniel Alves, olha o Daniel Alves, mano. Olha, mano. Mas se passa ali o Daniel Alves, você tá assim do cara, mano. Ô, no finalzinho do jogo, o Camarões mete o gol. E aí, rapaziada? Hoje é outro dia. Nem gravei o final do vídeo ontem porque o Brasil perdeu, né? E... E... A paia, né? A gente examina. E a gente vai ali pegar uma carretinha. Uma carretinha. Pra ajudar o X a levar umas paradas pra casa dele. Fala, galera do canal do Ando Nelson. E... Um minuto e quinho de informação já. Eu já... Eu filmo tudo. Tudo. Só não filmo eu com a minha mulher porque eu não tenho. E aí, meu querido? Um salve, eu acho. Salve, salve. Bora lá salvar o Felipe. Bora, né, mano? O cara só procura nós quando você te falou, né, velho? Cara, só lembra de nós quando você te falou. Eu, infelizmente, ainda é a vida, cara. Vai filmar a minha mudança, vai ganhar like, vai ganhar inscritos no canal. Então já tá pago, velho. Olha aí. Tô trampado. Olha aí. Um monte de serviço pro cara pôr no canal, velho. Conteúdo gerando conteúdo. Conteúdo gerando conteúdo. Pegou a linha na cozinha. Dois mil anos depois. Ai, eu amo fazer mudança. Ô, lembrando, rapaziada. Se inscreve, curte, compartilha. E, ô, obrigado aí aos 391 inscritos. Vocês são incríveis, vocês são fodas. E é isso aí. Tá chegando o final de ano. Vai ter vídeo de Natal. Vai ser da hora. Eu vou lançar. Uma pessoa muito especial vai aparecer nesse vídeo. Aliás, ela apareceu nesse vídeo de hoje. Minha mamãe. Minhas tias. Meus tios vão aparecer também. E vai ser legal o Natal. E é legal ver esse povo fazer a mudança. E lá na frente tá vindo uma chuva. Muita chuva. Então, vamos apressar isso aí, né, rapaziada. Tá devendo um sucão, pai. Com certeza. Agora. No ato. Bora. Bora. Meu Deus, que vídeo grande vai ficar. Bem, já fizemos a mudança do X, né. Nem filmei o resto, que eu cheguei em casa e fui dormir. Agora eu vou dar um rolezinho com o Tars, com a Gabi. Acho que com o Guilhermin também. Ver se eu filmo alguma coisa. Esperando o Tars aqui. E é isso aí. E tá chovendo. A gente vai ficar em casa. Isso sim. Tô não. Tô não. A pressão é sumar. Onde vai vai? Acabou? Acabou. Não sei. Não sei. Tá com vocês. Acabou. 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 Nossa, esse menino é um abusado, né? Oi, gente! Fogata, BBK, Steak Burger! Patrocina nós! Deixa eu abaixar a minha câmera. Vocês vão fazer o que amanhã? Trabalhar que nem o outro cachetão. O que é isso? Tá suja aqui. Você também vai trabalhar amanhã? Eu vou trabalhar só terça-feira. Eu trabalhei aqui na condenada ontem, então trabalhei hoje. Vou trabalhar amanhã, segunda-feira, pior ainda. Eu vou folgar hoje. Amanhã é domingo, né? Eu já tô perdendo a noção dos dias. Se o Brasil fosse jogar terça, eu iria sair mais cedo. Ele pulando semana que vem, na outra, eu vou ter recesso. Eu vou mandar um salve pro menino Ney. Pede uma música, cara. Já é a quinta vez que aparece no canal. O Barão. Não vou pôr. Dá direitos. Alco. Porque é legal, tem umas paradinhas ali, de nordestino. Eu acho que eu vou pedir esse dobro jack aqui, ou cordel, ou corleone. Você viu o corleone? O Tarso, 240 gramas. O Tarso. O Tarso. Aqui, ó. Com mussarela crocante. Catupiry empanada. Nossa, esse aqui é a linha premium, o Tarso. Você vai no Fogata Cream? Eu acho que esse aqui é o Pé do Esteve. Qual? Eu acho que esse aqui é o Pé do Esteve. Esse aqui, né? Salada, queijo e couve. Ah, não terei nada, muito sem graça. Mano, eu vou de Fogata Cream, que eu quero pedir um milkshake também. E o que tem a ver? Você falou que eu vou fazer isso. Mano, eu acho que eu vou no Tortilha de Queijo. Mas esse Fogata Cream vem com rúcula de limão, mano. Rúcula de limão é muito bom, velho. Fimente. Qual que vocês preferem? Aqui? Aqui, tá um, né? Oh, abusadão, hein? Oh, abusadão, hein? Oh, abusadão, hein? Falou dos stories. A abusadão, hein? É dor? Ah, mas pode ir te ver. Não. Agora é que já é porque você não está. Não ia tirar foto, mano. Não, não vai tirar não, agora cai. Tira esse foguete. Tira, não é. Tira, não é. Tira, não é. Tira. 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 Olha o gordo, o gordo está trabalhando O gordo são as pessoas melhores que o mundo O lugar é bonito, o Burger King nós só come Muito bom Rapaziada, na moral, se inscreve no canal, curte, compartilha Eu não fico esperando o momento para poder falar Então pessoal, se inscreve no canal, curte, compartilha Foi desde ontem filmando, porque o Brasil perdeu Mudança do X e saí com o gordinho Eu acho que está de TPM, mas enfim Vamos lá bater mil inscritos Esse ano não, hoje eu sou grato com os 391 391 dá para encher seis ônibus Então, demorou, é nóis Falou rapaziada Perfecto Obrigado.